Erika Lini, antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, o que vocês estavam enfrentando lá fora? Olha, a gente tinha uma vida muito conturbada, a gente vinha de um casamento totalmente destruído, de uma vida sentimental totalmente abalada, uma vida de agressões físicas e verbais. A gente tinha uma vida muito difícil antes de chegar no Ministério Mudança de Vida. E depois que chegamos e durante o Ministério Mudança de Vida, a nossa vida mudou. Mudou de uma forma abençoada. A gente não era casado antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, Então a gente fechou essa brecha, a gente fechou essa brecha, a gente casou. E para a honra e glória de Deus, nosso casamento tem melhorado e está sendo uma bênção. E você tem falado também, contado, que a sua vida financeira, o senhor agiu a sua fé, determinando ali, pela fé, um valor de dízimo. E o que aconteceu? Foi assim, eu não dizimava. Eu não dizimava porque eu não tinha essa fé de dizimar. Depois que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, eu conheci a importância do dízimo. Então assim, eu não tinha um salário fixo, eu trabalhava por conta. Então eu estipulei um valor, aquele valor, eu vou dar esse valor como dízimo. Era mais que 10%. E para a honra e glória de Deus, meu patrão, ele me registrou com aquele valor de dízimo que eu dizimava. Aquele valor que você, pela fé, determinava e isso aconteceu. Pela fé, eu determinei aquele valor e hoje, para a honra e glória de Deus, aquele valor que eu determinava é o meu dízimo hoje. Eric, você também me contou que você teve um grande livramento. Qual foi? No começo do ano, a gente casou no começo do ano e eu tive um acidente de carro. Eu estava indo buscar minha esposa no serviço e uma chuva muito forte, eu perdi a direção do carro e capotei o carro. Mas graças a Deus nada aconteceu, mas foi um livramento muito grande. Só que Deus me honrou. Deus me honrou e ele me deu a condição de ter um carro bem melhor do que eu tinha. Pela fé, graças a Deus, aquele carro que ele me trazia para a igreja. Eu fiquei muito abalado, mas eu não perdi a fé e Deus me deu a condição de ter um carro muito melhor do que eu tinha antes. O Ministério Mudança de Vida, o que representa para vocês? Representa uma transformação total em nossas vidas. O Ministério Mudança de Vida é uma família para a gente e é muito gratificante poder estar no Ministério Mudança de Vida. Feliz e abençoado? Muito e honrada. Feliz e abençoado? Muito, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Muito felizes e abençoados. Feliz e abençoado. Feliz e abençoado. Feliz e abençoado. Tchau, tchau.